A paz do Senhor a todos os irmãos, para quem ainda não me conhece, eu sou a irmã Camila, a esposa do pastor Júlio da Igreja Santidade e Arrependimento. Eu venho aqui só notificar vocês que o canal antigo que eu tinha, eu precisei excluir, que na verdade eu não estava conseguindo também fazer muita coisa lá, devido à correria, tinha apenas o vídeo do meu testemunho, mas agora nesse novo canal, Camila Carvalho, eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês do nosso dia a dia, da nossa família, família abençoada que Deus me deu, agradeço muito a Deus pelos meus filhos, pelo meu esposo, e aí vamos estar compartilhando com vocês um pouquinho dos nossos dias em vídeos rápidos, que não tomem muito seu tempo, mas que com certeza vai estar alegrando o seu coração e você vai ver que nós somos, como vocês também, uma família normal, que ri, que chora, que passa por luta, mas que sempre está confiando em Deus e nunca desistindo, porque nós sabemos que a nossa esperança não é nessa terra, né meus irmãos? Então nós devemos estar sempre firmes e eu espero que vocês gostem aí e possam estar acompanhando. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.